Bom dia, bom dia pessoal, é o seguinte ó, isso aqui é uma estrada que vem aqui da cidade de Barra do Gabiraba, aqui pertinho ó, é perto, perto é demais, vem na estradinha aqui, aqui é o passador, tá, que entra para o terreno, justamente esse terreno aqui ó, aqui é a seca, a divisória desse terreno, a tela na frente é a divisória, a terra já está toda virada, tá, esse terreno aqui maravilhoso, aqui é o acesso do carro né, caminhão, trator, enfim, aqui do ladinho da seca, esse terreno é todo cercado, aqui é onde entra a terra que está virada aqui, vamos plantar nela né, tá, como vocês estão vendo aqui, praticamente na beira da pista, Exatamente, na beira da pista, aqui é onde dá o acesso né, o carro, trator, caminhão, seja o que for, qualquer carro, então é uma coisa, aqui são aproximadamente quantos hectare? Quatro, quatro hectare, vista bonita também aqui ó, para quem quer, gosta do, uma vista maravilhosa que tem, aqui, é o povoado, tá, fica distante e fica perto ao mesmo tempo né, Vamos para cá, a vista é bonita ó, vista lá embaixo ó, os carros passando ó, pertinho demais, o terreno é realmente agradável até demais o terreno viu, muito agradável, Tá agradável mesmo, elas vão deixar aí, é, não tem tanta fruta né, mas tem terra né, o importante é isso aí, para quem quer plantar, para quem quer criar também, né, aproveitar a terra depois de colher aqui, aqui, que foi plantado, semente de capim para cima, aqui ó, aqui ó, são os terrenos dos vizinhos aqui, água, cacimba, né Bruno, tem um riacho, tem uma cacimba, água mineral, tá certo, energia elétrica dentro de casa, Viu, o terreno é muito agradável, o terreno é top, rapaz aí, de onde nós começamos lá ó, como é que tá aqui ó, a terra toda virada, o trator entra aqui, qualquer dia e qualquer hora, chovendo ou fazendo sol, tá, não é uma terra ruim de se trabalhar não, pelo contrário, aqui está aí, o terreno é bom, O terreno é agradável até demais, ali, eu vou só mostrar para vocês aqui, a distância desse terreno para a pista, olha para aí ó, aqui eu estou, vou mostrar para vocês aqui, a pista ali, olha lá, ó, quer dizer, o acesso, maravilhoso né, olha para aí, lá de cima, Quando a gente veio, quando a gente veio, ele não é tão, não é tão acidentado não, ele é de meia banda, que é até bom né, terreno muito baixo, ele é reino de produção, Aqui melancia, plantada, plantada melancia, inhame, maracujá, aqui tem um pedaço, Um hectare, mais ou menos um hectare, um hectare de maracujá, viu, aqui foi plantado o milho, aqui foi plantado o inhame, onde a terra está toda virada aqui, tá, Aqui o maracujá, top, eu vou dar uma pausa e começo de novo, vai ficar longo o vídeo, ó, aqui a plantação de maracujá, aqui tem um hectare de maracujá plantado, tá, aqui tem um milho, Para você ver aqui, é sistema de irrigação, tá, os bicos, aqui a água não falta, assim, ó, a distância da pista, olha para aí, ó, perto demais, praticamente na beira da pista, quer dizer, Já o acesso, não tem do que reclamar, né, agora eu vou mostrar para você aqui o seguinte, a terra não está pronta, viu, não tem adubo, não tem adubo, não tem nada, agora que tem uma coisa, os pés de maracujá estão tudo assim, ó, tudo carregado, Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a terra, olha aqui, ó, como é que está, está no mato, para vocês verem aqui, ó, no mato mesmo, mas a produção aqui é assim, ó, a terra, terra quando é boa, é boa, olha para aí, ó, lotado de maracujá, pronto, essa área aqui é milho, lá em cima o inhame, né, aqui o maracujá, olha para aí, ó, Vê só, estão começando a limpar agora, aqui, olha para aí, ó, deixa eu dar uma baixadinha aqui, ó, olha aí, ó, o tamanho do maracujá que dá aqui, ó, está completamente cheio de maracujá, cheio, quer dizer, já é uma fonte de renda, né, é para quem quer essa, olha para aí, ó, não dá até gosto, prazer, olha para aí, olha para aí, olha para aí, o tamanho desse maracujá, ó, não cabe na palma da minha mão, não, olha, vem para aí, olha, como é que está, e está maltratado, né, né, irmão, olha, pode ver, ó, só estão fazendo mesmo a irrigação, só a irrigação dele, o solo, tá aí, um hectare de maracujá, milho, a terra já está virada, né, a terra já está virada, aí tem mais um pedaço aqui, de capim, né, para quem quer, quer algum animal, sei lá, eu, vamos descer, ó, bananeira, tá, tem umas bananeiras aqui, está vendo a terra toda virada, que aproveita tudo, muito bom, muito bom mesmo, o terreno é bom, o terreno é excelente, olha aqui, ó, pessoal, a cacimba, olha a cor da água, transparente, para você jogar essa água, tá, aqui tem um motorzinho, né, o motor que puxa a água, para a casa, tudo dá energia aqui, ó, tudo certinho, tá, tem sucessozinho aqui, aqui onde eu falei que tem o curralzinho, né, a fosicazinha, um curralzinho, tipo um curral, né, para quem quer criar algum animalzinho aqui, pode ir, tá, pronto, saindo da cacimba, agora a gente está pegando a estradinha, que vai dar acesso para casa, tá, que dá o acesso para casa, né, é muito bom, aqui é, como eu disse, um pedaço de mato, de capim, né, mato não, capim, mato é uma coisa, capim é outra, os pés de banana, agora, benção Jesus, amado, benção Jesus, vai para aí, olha o cacho de banana, olha o tamanho do garoto, tá, dá uma toceirinha de banana, manga, coco, aqui é a casinha, os pés de coco carregado, tá, ali tem tipo um galinheirozinho, é, para quem quer criar uma galinhazinha, uma galinha de capoeira sempre é bom, seriguela, manga, aqui eu já estou em cima, praticamente, do telhado da casa, mais pé de coco, aqui é onde que dá o acesso para casa, como eu falei, aqui, pronto, veja bem, aqui tem essa casinha, isso aí na realidade quem quer reformar, aqui embaixo é uma vajada, não faz parte, hein, tá, aí tem esse pésão de manga, tem mais essa casinha aqui, tudo reforma, né, segura, pronto, eu estou fazendo isso aqui para mostrar para vocês, esse maracujá não faz parte não, né, faz, não, não, né, pronto, aqui já é do vizinho, plantado maracujá, tá, sombra de bonito sim, aqui está, duas casinhas, é só dar uma ajeitada, né, se quiser, ó, aqui é a estrada, que vai para o sítio, tá, vai para o sítio, saindo da pista, né, eu estou me dirigindo na pista, aí aqui o que temos, não, está longe, não, tá, aqui tem esse riacho, aqui tem esse riacho, e é água de inverno a verão, meu papão, aqui, ó, olha, de inverno a verão, tá, esse riacho aqui, nunca secou, tá, nunca secou, água bem transparente, é, viu, tá certo, esse riacho que corre, para o uso da propriedade, né, isso aqui o acesso é livre, viu, aí, mas eu estou sem açúcar aqui, como eu trouxe, a distância daqui, né, dessa água aqui, qual o sítio, o meu, se der muito, 60 metros, ali em cima, onde é que está, quando chegar na pista, eu faço, mais ou menos, uma geral, tá certo, dando continuidade aqui, a estrada, eu vou sair na pista aqui, vou mostrar para vocês, olha para a água correndo, de inverno a verão, aqui assim, continuidade aqui, para você ver, que é pertinho demais da pista, é na beira da pista, na beira da pista, aqui embaixo, é tudo vajada, tá, mas é uma vajada livre, né, para o uso pessoal, que lá na frente, tem um vilarejozinho, vilarejozinho, tá, aqui já, já estou na pista já, praticamente, olha aí, olha, estou dentro do terreno, e na beira da pista, é dizer, o acesso é maravilhoso, o acesso é, top, o pessoal diz, ah, mas o acesso é ruim, não tem nada, pista, sentido bonito, sentido barra, cortei, ribeirão, recife, enfim, tá, aqui está, e aqui estamos, a ponteira, então a ponteira aqui, porra,